Música Quero passar a palavra então para o governador, amigo dessa casa, amigo do Solidariedade e um dos candidatos aí, a presidente da república, Geraldo Alves Bom dia, quero cumprimentar o Paulinho, deputado federal Paulo Pereira da Silva em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares, federais, estaduais, municipais cumprimentar a Samanta e a Eunice Cabral, nome dela saudar todas as mulheres aqui presentes nosso querido Inocentine, o Miguel Torres, o Juruna, os prefeitos aqui presentes cumprimentando o senador Mão Santa, prefeito de Parnaíba em especial a cada um e cada uma de vocês compõem esse grande partido que é o Solidariedade dizer ao Paulinho que essa casa aqui dá sorte porque teve aqui uma convenção nossa, exatamente aqui, e foi ótima então, muita sorte aqui, bons augúrios aqui ao Solidariedade e vou destacar a importância de um partido identificado com o mundo do trabalho se o Brasil cresceu, é hoje a sétima, oitava maior economia do mundo ela deve a garra, a esperança, a capacidade de trabalho dos brasileiros não a consciência das elites não foi a consciência das elites que trouxe os avanços que o Brasil conquistou mas foi a luta e a garra dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país então termos um partido identificado com esses princípios e valores solidariedade, prestígio aos recursos humanos na luta entre capital e trabalho fortalecer o mundo do trabalho é tudo o que nós precisamos eu quero dizer a vocês eu quero deixar aqui três compromissos o primeiro, emprego e renda o segundo, emprego e renda o terceiro, emprego e renda esse é o nosso desafio quero aqui agradecer ao José Luiz Ribeiro nosso secretário de emprego e relações do trabalho que coordena uma equipe do PAT para intermediação de mão de obra mais de 120 mil o banco do povo 1,2 bilhão de reais emprestados juros baixíssimo menos do que a inflação para os nossos pequenos empreendedores as frentes de trabalho hoje em todo o estado o programa de qualificação profissional o time do emprego que traz os jovens prepara, capacita para o mercado de trabalho enfim um conjunto de atividades e é para nós uma honra ter o José Luiz Ribeiro um grande sindicalista uma liderança como secretário do emprego e da sociedade e quero finalmente respondendo aqui ao Paulinho ao Juruna ao Miguel Torres e que contem conosco queremos ter um diálogo aí permanente como solidariedade para nós podermos acertar mais e avançar ainda mais o momento é difícil mas a esperança é a palavra uma vez eu me lembro do doutor Ulisses numa convenção como essa Paulinho exatamente como essa o doutor Ulisses Guimarães dizia a caravela vai partir as velas estão bandas de sonho aladas de esperança e espero em breve colocado no alto da gávea poder baradar ao povo brasileiro ao vísceras meu capitão terra vista a terra da liberdade ao vísceras meu capitão terra vista do emprego da rede do trabalho parabéns 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 continuam a firma ao tronso obrigado 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 com solidariedade a gente muda o Brasil Tchau!